E aí E aí E aí Um voo bem turbulento, mas no final dá tudo certo lá, graças aos comandantes e aos tripulantes Pousamos em Congonhas, na pista 35 da esquerda Obrigado por o vácuo Alatã, para sua segurança pedimos que permaneçam Sentados, até que o indicador luminoso dos cintos de segurança esteja...